AAAAAAAAAAAAAAAA Pela vida, como é fácil? Um... Acabou, tenes sim tete, nos não vale a pena, mesmo tectonete, não posso mais, esperar que o mundo ou de, se a gente não quer mudar. Acabou, não é a feature, Mas dentro do rosto do rosto é até frente Se a chance ao pé, eu tô louca Se eu não venho a esperar Se eu puder morrer, eu estima em ti Vai lá fora, vai lá fora, vai lá fora, sim Vai lá fora, vida, tudo faz Me digas coisas boas ou coisas mais Não queres me dizer Para mim, para tudo faz Já não vou voltar atrás Não sofro mais, não, não tenho medo Até gostei do fim, mas gosto de poder ter Sinceramente, por que desiste? Não percebes que acabou Já de ter por investido a ti Vai lá fora, vai lá fora, sim Para mim, tanto me faz Me digas coisas boas ou coisas mais Não queres o que me deixe Ah, nunca, nunca, tudo Para mim, tanto me faz Me digas coisas boas ou coisas mais Não queres me dizer Ah, nunca, nunca, tudo Ah, nunca, 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 nunca Como eu posso fazer Como eu posso fazer Não vou voltar atrás É o que eu quero dizer É o que eu quero dizer Bota toda a gente comigo, é assim? Mas não se faz, não tenho tempo Não tenho tempo Para mim tanto me faz Protegir as coisas, nós, nós O resto que eu quero dizer Algo que não puder, é Para mim, peço, não mais Eu digo as coisas mais ou coisas mais Dois no que queres, eu Algo que não puder, é Para mim, peço, não mais Eu digo as coisas mais ou coisas mais Eu digo o que é que tem Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos